Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Casos Reais, hoje vamos conhecer o nadador olímpico Zé Alberto de Irmezinde. Ele é filho de um pai, é neto de um avô, é sobrinho de um tio, a mãe, ninguém sabe o paradeiro desde que nasceu. Vamos conhecer a história de Zé Alberto. Zé Alberto, para além da sua dívida ou fisco no valor de 3,75€, já foi sete vezes campeão de bruços, ele come de termossos com casca e consegue beber uma seda net de tolada até ao fim sem arrotar. Zé Alberto. É verdade, eu como os trombossos sem casca e consigo mesmo beber uma seda net de tolada sem arrotar e o menos importante que já fui sete vezes campeão regional de natação, é verdade, isto é tudo muito verdade. Também tenho que agradecer também ao meu treinador porque aquele gajo, não há ninguém como ele a treinar um gajo para comer termossos sem cascas e beber uma seda net de tolada sem arrotar. Aquele gajo é impressionante, ele bebe duas. Eu espero um dia chegar à beira dele e esquece. Então, Zé Alberto, como é que são os seus treinos? Ah, ele treina, não, ele não me treina na natação, ele manda-me para a água e sabe-te. É o que ele faz, é, como é treinador. Como é que ele se chama, é o Kim Jorge, Kim Jorge. Olha, eu conheci o Zé Alberto, foi em meados em 2012 numa boate e eu olhei para ele e vi lá que ele tinha pinta assim de nadador, porque eu também, eu já fui, só que eu tive de deixar, na altura bati com o meu dedo de mendinho sem nomezinha de cabeceira e os pés é o essencial de um nadador. Não sei se você sabe que os pés é tipo barbatantes e eu sem o dedo de mendinho eu perdi a barita toda, já não consegui, tive de dedicar a outras coisas e eu olhei para ele e disse, tu, tu vais ser o meu ganha-pão. E é. Mas, caramba, que susto. Foda-se. Foda-se. E é que eu deixo estar com ele, eu ganho cerca de 3 horas a hora, aonde eu vou é tudo de graça, toda a gente conhece o Zé Alberto, e a minha vida tem sido Luís, é Luís graças a este menino. Olá Zé Alberto! Resetei-me agora por momentos. Estás bem mesmo? Resetei-me, sim. Queres que vir a soma com a boca ou não? Não, não vale a pena, mas isso não é. Resetei-me, mas desquem-me. Caralho, eu cheguei aqui, ui, queres ver que não tenho o pé? Mas eu, ah, depois quando vieste, eu estiquei as pernas. Resetei-me em pé? Ya, pus-me em pé. Mas eu assustei-me, assustei-me. Eu fiquei assustado, que foda-se. Mas eu quero perder, pá. Ah, vai, vai. E pronto, amanhã é um novo campeonato, vamos ter uma competição amanhã. E lá, acho que o menino está pronto. O menino está ali pronto, vai ser para o Olympics, e diz, ah, eles são todos especiais. Não, não, o meu menino é que é especial, o meu, o meu... Alves Alberto! Abai, Abai. Abai, eu adoro este moço. E o porquê das suas boias? Para já não são boias, não são boias isto, estão a ver? Isto são as minhas cotoveleiras, porque eu é que é da puta na tijoleira aqui das piscinas, que às vezes começa a... Eu já tenho calma, já nem sinto os cotoveles. O pessoal toca-me e eu, o que é que foi? Não, porque isto aqui é muito, é sempre a dar braços, e às vezes até certo noutros concorrentes, noutros atletas, que eles ficam desqualificados, porque não vale ficar sempre o meu amor de sítio a boiar. Mas, eu é sempre a dar-lhe ali, vira, vira, porque eu tenho uma forma especial de nadar. É por isso que, pronto, estava neste campeonato de Paralímpicos também, e é muito especial para mim, porque isto vai ser para aí o meu oitavo já campeonato que espero ganhar, claro. E de maneiras é que estou-me a preparar arduamente para tal coisa, porque se o meu treinador também não vai me dar mais termossos, nem uma sabanap tolada, e nunca é de chegar aos pés deles, aos pés dele, de beber duas toladas sem arretar, que é o meu objetivo de vida. A seguir aos termossos e a sabanap, esta é a parte mais importante. Porque o meu menino aqui ao sol é um fator que vai ajudar a minha resistência, ou não és, Alberto? É senhor, está a falar bem. Qual é a sua deficiência, Alberto, para entrar nos nadadores Paralímpicos? As pessoas brincam comigo por causa de eu participar em campeonatos de Paralímpicos e ser campeão já sete vezes naquilo, porque é fácil, são pessoas especiais, com necessidades especiais. Eu não sou, eu não sou, a minha questão é essa, eu não tenho necessidades especiais, às vezes quero alguma coisa e... Ah, mas aquele menino não tem pernas. E que tenho? Nasceu assim. E eu tenho culpa? Eu nasci com elas. Ah, mas não tens nenhuma deficiência. Quem te disse? Eu sofro de sinosito que tens 18 anos. Nós estávamos a brincar com isto ou o quê? Isto é um problema muito grave, que dura e dura, é um problema crónico. Então, isso faz de mim um concorrente viável para participar nos Paralímpicos. Ah pá, agora... Ah, eu não tenho pernas, ah, eu não tenho mãos, um nada só com as orelhas. E que és que te faça? Olha, eu tenho tudo... Ah, e ainda está com as orelhas, é o que é, não é? Exatamente. 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 Eu ainda peço água salgada por causa da sinusite e não, é com coloro que ainda é pior. Pior o meu estado. Eu saio da piscina num estado... Oh amigo, você nem quer imaginar. Diz-me... É? É mesmo? Portanto, olha... Os cães ladram e a caravara passa. E com uns... Já dizes-os bem cedo. É verdade. E assim foi a história de Zé Alberto de Irmezinde. Por isso, isto que sirva de lição para vocês aí em casa, que pensam que não são ninguém, às vezes uma sinusite, que tornam-se campeões mundiais de natação. Olha este termófilo. Traga este termófilo. E duas sabanetes. Olha este termófilo. Olha este termófilo. Não dá pra gajar. É? Não dá pra gajar. Alguém tem aí. Não dá pra gajar. Não dá pra gajar. Não dá pra gajar. Não dá pra gajar. Não dá pra gajar.